E agora, chamar esse grande nome do hip-hop nacional, Mano Real! Boa noite. Eu vim aqui representar a mim mesmo, eu vim representar ninguém, certo? Eu não gosto do clima de festa, não gosto, acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também, isso é perigoso. Não está tendo motivo para comemorar, tem, sei lá, quase 30 bilhões de votos para alcançar aí, não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. Não estou pessimista, sou realista, eu estou vendo, eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam o café de manhã, que lavavam meu carro, que atendiam meu filho no hospital, se transformaram em monstros, eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço, porque a comunicação é a alma, se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT, para a torcida do PT é fácil, tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subi em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interesse. Eu gosto de música. Mas Eu estou vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles, por causa de política. Certo? Não vim aqui para ganhar voto, porque eu acho que já está decidido. Agora, se falhou, vai pagar. Porque errou, vai ter que pagar mesmo. Certo? Certo? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base. Ele vai procurar saber. E as minhas ideias é essa. Fechou. E as minhas ideias é essa. Obrigado.